MCGrow Informática, aqui você leva o seu micro pra casa na hora, porque todas as configurações, aliás, quase todas as configurações, pronta entrega. Exatamente, pronta entrega. Você vem, leva pra casa na hora e olha, o que você precisar pra complementar o seu micro você vai encontrar aqui. Porque tem suprimentos, acessórios, softwares, games, tudo, 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 periféricos, tudo. E forma de pagamento? Olha, nós fazemos financiado de uma mais uma até uma mais vinte e cinco. Esse exemplo aqui vai ser como? Vamos falar do exemplo primeiro, vem pra cá. Essa aqui. É o Pentium 233 MMX, ele vem com 16 megas, HD 2.5, multimídia 24 velocidades, 2 megas de vídeo, fax modem 33 e 600, monitor 14 polegadas da Philips e o Windows 95 original. Preço? R$ 1.499 ou uma mais onze de apenas R$ 171. Tá aí financiado pra você em uma mais onze, mas se quiser vai em até? 25 vezes. Moleza. Agora aqui, impressora HP DeskJet 670. Não falei que eles tinham periféricos? Vai lá. Ela está sendo R$ 387. R$ 387, isso é o preço à vista. Exatamente. Agora, se colocar junto com o computador, aí estica. Estica, coloca junto com o micro, faz em quantas vezes o cliente quiser. Legal. Scanner, esse da Genius, quantos DPIs aqui, Marcelo? 4.800 DPI de mesa, R$ 199. R$ 199. Tá precisando do Scanner, rapidinho? Vem pra cá, tá? Na linha de suplementos, olha, linha completa da MaxiCard pra você fazer cartão de visita, certo? Exatamente. De segunda a sexta, das 9h às 20h, no sábado, das 9h às 18h e no domingo, só lá na Vila Prudente. Exatamente. Das 10h às 4h da tarde, endereço na Vila Prudente. Avenida Professor Luiz Inácio de Ayamelo, 1526, o telefone 69150299. E no Tatuapé, Rua Vargem Grande, 14. 2184443. MC Grow, vem. E no Tatuapé.